Meu nome é meu nome! Eeeeeehe Oie! Come back! Come back! Che! 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 Boa parte todo fica a nevar, quinta-te Cigas sobre a pressa socle, congênita você que tá te Quinta-te Soca a nadar, boba a todo fica a nevar, quinta-te Soca a nadar, boba a todo fica a nevar, quinta-te Cogne! Come back! Come back! Tchau, tchau!